Música 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 Boas pessoal daqui é o Tegro Sinuzinho pessoal 10 minutosinho de Skaon All E hoje estamos ai com a Missy e com o Baby Boa Olá pessoal sou o Baby Pois é mano já não trazia aqui o Baby uns de cão aos Algum tempinho não é? Já estamos habituados Mário Mário Manos vocês também estão a reparar na minha voz Já estou um bocadinho doente hoje estou um bocadinho constipado Peraí time 6 Go 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 Time 6 let's go Não estou um bocadinho constipado por isso Se eu não falar muito não é minha mal Mas vocês estão bem assim Infelizmente Eu não sei porque fico com este pato todo ano Até para estar um calor de graça que eu estou com este pato na mesa Mas pronto O que é que eu vim dizer pessoal desde já Bora lá deixar likezinho ai no vídeo mano Aqui em Team Skywars que só sai uma vez por semana Quem gosta Bora tentar chegar ai aos 5000 likes ok A meta hoje é chegar aos 5000 likes Manos quem gosta bora apoiar Dizem já um grande obrigado a todos De resto vai estar ai tudo na descrição O canal deles já sabem Eu tenho agora ai a minha textura de Minecraft Muita gente pergunta está ai na descrição Tenho a playlist de outros Skywars Sei só vocês checarem Já sabem que Team Skywars vai ser muito seguido Porquê? Porque é uma série difícil de gravar Porque eu tenho que ter sempre pelo menos Duas pessoas hoje é o Baby e a Claudia Está ai a webzinha deles como sempre também E acho que é só isso Se quiserem comprar Minecraft Digituei Já sabem sempre a viagem Siga lá Vamos chegar ai aos 3000 likes Chegámos aos 3000 likes Tiago me tira uma foto do cu e mete no insta Mas o objectivo é 5000 5000 likes Tiago me tira uma foto do cu e mete no insta Que isso de isso? Se fosse uma cena ficha Mandei numa foto do meu cu Agora é isto manos Que nojo Normal chest Exatamente Vai cada um vai ao seu chest João Tiago Cada um vai ao seu chest E ele chega lá abaixo ao ultimo chest vai a todos Pois isto é que a gente tem que ser rápido Eu nunca fiz isso Oh já ta Tiago sai As coisas não da Não da Falta só Tiago Dá-me o meu arco com power Podes dar Não tenho nenhum arco com power Dá-me um arco com power Ai tenho tenho Ei és capaz Dá-me um arco Ninguém te mandou ir ao meu chest Dá-me um arco Tome um arco Se tivesse tinhas pedido Dá-me um arco É lá ir buscar a lava Dá-me um arco Se tivesse tinhas pedido Eu atirei a lava o João É lá ir buscar a lava a passar a cara ao arco Que boca Olha caminho caminho não estou a brincar Eu nem estou equipado Pô mas já estão a fazer caminho Olha deixa eu estar Ajudem ajudem Prontos vamos Dá-me Mãe Tu vai estar na mesa Da casa em cima Não sabemos quem vai Esperem ai por favor Deixem-me só fazer Oh João diz isso ai eles Esperem ai por favor Eles tipo não cara Esse é burro Ai é dos dois lados Ainda por cima Parece que temos só fazer as calças e É só isso que eu preciso calças É dos dois lados É split por acaso também Cada vez Mas os dois lados são mentirosos Não aqueles estão a enviar setas Também E eles tipo Olha um já foi lá abaixo Feito retardar Eu matei Claudio eu filmei tudo O gajo caiu sozinho Já tinhas dado foi um hit Isso ali Claudio Olha Claudio lá abaixo Vês como os outros estão a tirar setas Do outro lado Ah não estou Tiago Ah Tiago não estou Onde só não tem um arco Mas tem 20 e tal setas Ai que boca Ui está aqui um Mata que é bicho Não o ataque Tiago WTF Cae que estas a ficar mais raro do tempo Que o gajo do o maior combada da vida dele Oh João anda para esta ilha Tiago não o vas Não o vas Cuidado o outro lado Ei aqueles gajos são bonfagotes É são subs Não estão de subs E estão a focar bue Olha que motherfuckles Olha que motherfuckles E pequenas bolas O gajo ia hitar-me do bergesso. Esse gajo estava a cheitar. Olha, 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 olha. Matei. WTF. Esse acho que estava a cheitar. E ele ia hitar-me do bergesso. Devia ter a killaura. Tótil longe. Donde ele estava a atacar a killaura, de certeza. É. O gajo que eu joguei contra o skyboard é que ele devia ter um killaura de jesus. É que nem era killaura. Já falo isso dos cheaters convosco. Deixa-te só ver aqui um mapa. Um dinossauro, mas não é. Flowers aqui. Vamos team 3. 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok. O que é que eu ia dizer? No Minecraft agora tem havido mesmo bué das cheaters. Não é Minecraft. É no cubo. É no cubo. Nós não é que não jogámos nos outros. Não sabemos. Não é MCGamer. Não é MCGamer. Nenhum outro não tem nada. No MCGamer está cheio deles, Cláudia. E estava, dizes bem. Isto não há cá anti-cheats no Minecraft. Olha, no Minecraft é que não há mesmo anti-cheats. Isto é uma coisa muito má no Minecraft. É uma plataforma que não tem nem anti-cheats. Podes-me fazer o que quiseres. Que ninguém detecta os cheats e não és bandido. Só és bandido dos servidores. Já conta. Fica-se-me com ela. Isto, nesses aspectos, digo-vos, é muito injusto. Uma pessoa lusa. Uma pessoa lusa sem ir aos melhores servidores. Isto é verdade. Um gajo está para os outros. Não, mas fogo. Eu acho que usar cheats no Minecraft é mesmo de fraco. Olha, eu cheguei contra um gajo de Killawa e antigo knockback. Caga. Pois está no Minecraft. Uma pessoa lusa cheats é porque é fraco em geral. Não. Por exemplo, olha no Sims. Um taguito. Para construir casos. Está-se bem. Não está bem. Está. Os jogos não são para ser jogados de uma forma mais fácil. Sim, mas não estás a afetar ninguém. Aqui estás. Olha, se o Sims não fosse... É um comando mesmo próprio. É um comando mesmo próprio. É um comando próprio. Se tu não dissesse que tu fores youtuber. Eles fizeram aquela barra se fosse youtuber. É. Mãe. Tu era youtuber quando era miúda. Eu digo-vos. Eu só jogava Sims para construir casas. Mãe nada. Metia o código para construir casas. Acabava a construir a casa e saía do jogo. Metia o código e saía. Eu perdi a piada de jogar, tipo, depois de... Ela não se ria, tipo. Ah, ficava sempre... Ah, eu ficava sério. Tu meia. Venho. Estás meia a fazer o quê? A gente ainda não tem equipas. Oh, Cláudia. Eu tenho uma underpearl. Vamos-me aí, então. Eu não tenho underpearl. Eu tenho. Eu tenho duas. Já tenho outra. Espera aí. Isto tem godapples aqui. Vocês estão a deixar godapples para trás, olha aí. É o hashtag besqui. Besqui. Mãe. Dá para ir direto? Dá. Mentira. Dá, dá para ir direto. Ok, line bay. Oh, Tiago. Olha onde é que eu caí. Tiago. Deus me ajude, velho. Aonde? Aonde? Eu não sei onde é que estás. Na pontinha da flor roxa. Ai. Ai, minha Nossa Senhora. Qual foi? Jesus, eu vi, eu vi. Também estás ganhando a crazy beats. Fiquei-me com a besqui. Oop, oop. Besqui. E agora estou aqui à maneta. Obrigado, besqui. Ah, querias ajuda? Oeste é dito. Não queria ajuda. Só não queria estar aqui à maneta. Percebes? Chamas o besqui. A enderpearl dá direta para o meio. Cláudia-me com eu. Direta para o meio. Direta para o meio. Diz o Tiago. Direta para o meio. Quer dizer, direta para a ilha intermediária e depois para o meio. Queria dizer. Não. Eu fui a pé até a ilha intermediária e depois vim para o meio com a enderpearl. Ah, filha. És mesmo fagote. És mesmo... Motherfucker. Não, tu disseste direto. Eu pensava que vocês já tinham passado aquilo. Ah, dá direto. Não, direto. Espera aí. Deixa-me explicar, porra. Direto. Direto. Quando tu disseste direto eu pensava o que estava a dizer. Sério. Caminho direto para aquela ilha intermediária que foi por onde eu vim. Escusas de ser mentirosos. Olha, aprende de fazer parkour então. Aí, Tiago. Como é que partirei isto? Parkour como é a enderpearl. Ainda estás aí, Zé? Eu não consigo. Eu... Oh Tiago. Onde é que estás? Olha, já tirei o chifre. Estás-me a ver? Estás-te aí. Espera aí que eu não tenho picareta. Já tenho. Onde é que estás? Estou aqui, mano. Estou aqui preso. Está ali. Está ali. Porque tem um gajo na tua ilha. Espera aí. Estou aqui. Estou aqui, mano. Estou aqui, mano. Estou aqui. Dois gajos no meio. Estão... Estou sem equipes. Tem. Espada sharp no squat. É só isto que eu preciso. Meu god apple. Meus calcitas. Meus calcitas. 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 Eu acho que ele tem god apple. Tem. Temos pessoal ali por trás. Sim. Olha. Sobe aí. Sobe aí, João. Não tenho blocos. Deixa eu ver se eu apanho mais alguma cena. Ender Pearl para o meio. Um gajo vai tirar Ender Pearl. Está no meio. Ah, tem que knock back. Olha para isto. Ai, Jesus. Eu dei-lhe tanta patada. Está aqui alguém a comer. Está aqui alguém a comer. Está aí. Eu avisei, mas ninguém me quis ouvir. Está aí. A minha god apple já acabou. Ele tem god apple já. Bota aí. Não, não. Aquele gajo ali não sei se lagou ou se tinha um tick no crack. Olha a piada. Conta. Um gajo foi lá abaixo. Tipo a fazer caminho. Tipo a fazer caminho. Tipo sozinho. Foi lá abaixo. Então a fazer caminho é meter blocos aqui. Tiago. Por trás de ti. Por trás de ti. Por trás de ti. Para aí, para aí. Olha para a saída. Já vi. Ah, pagode. Abre caminho em baixo. É uma setinha e ele vai lá abaixo. Portanto, é só fazer-lhe... Por trás de ti, de baixo de ti. Por isso, com um bloco, você consegue fazer o de uma maçada do Raiders. De baixo de ti. 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 Vou fazer uma god apple. Oh, está tudo camping. Veja, estou-te a dar a continha a partir desse bloco. Sim, mas esse casco de baixo, deixa-o estar. Pois, deixa-o estar. Depois mata-se. Ah, muito bem. Agora aquilo a mandar a Underpearl. Foi exatamente como eu. Fica bem, mano. Ai, renda seta, nossa! Claudio, eu tive sorte que o Bond também mandei na nossa ilha. Ele disse que estava direto e eu mandei na nossa ilha. Tive uma sorte do caraças. Caí mesmo na pontinha da flor. Caí mesmo na pontinha da flor, Claudio. Eu nem na pontinha da flor. Só para ver. Me falta uma equipa de três. Olha que... Jajão. Olha que jajão. Eu não estou a fazer nada. Estou a apanhar outra seca. Eu bem-te disse, senão devia ter isso. Queres a minha conta da Steam? Olha, eu dei-te cocco-pito. Tu disseste, deixa-te estar. Deixa-te estar, coitadinho, menino. Queres a minha conta da Steam para jogar Naruto? É, queres a minha conta da Steam? O gajo tem caminho para o meio e vocês estão a ir dormir? Ele está a subir para o meio e vocês estão a apanhar couves? Como é que ele está, amiga do peito? Vem para onde estás a ir? Vem para onde estás a ir? Vem para onde estás a ir? Vem para baixo. Estou lá de esquerda, direito. Esquerdo. Esquerdo em baixo. Esquerdo em baixo. Esquerdo em baixo. 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 A direita do outro cara era nesta ilha onde foi? Aham. Acho que morreu Ou não. Outro atrás de mim porque ainda faltou um Não. Já morreu. 2. Espera. Não. Ainda está a faltar um. Outro. iam. Estão os 3 na irmã ilha. Estão os 3. Um está acampado dentro da ilha. Onde é que ele está? 바로 à trás do outro. Olha a sorte dele. Ele deve ter sido tipo Tiagovski Olha que eles tem instalado no QB4 Tiago Buski Portanto Tiago, mas sim eu não sei nem amor Como é que está Buski? Ah já está ali um socão de fagotes Eles têm caminho Porta os blocos atrás Isto é a arena dos fagotes Bem Tiago É isso Tiago é isso mesmo Outro gajo está em baixo da ilha Baixo da ilha Não deixes Não por cima que consegues vir Mete caminho aí Mete blocos aí Para o lado direito Desce para aí E está aí Sobe Tem um buraco para a rua Tem calma Não 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 Tiago para a direita Foda-se Claudio Achas que eu perceba alguma merda o que dizes caralho Para que é amor? Foda-se para a direita Para a direita ou o que é? Amor se tu estás a ir para a esquerda Deixa-me jogar Estou-me a cagar Foda-se Tu não sabes falar Tu estás a ir para a esquerda Direita Tiago Se virás a direita Ele está ali naqueles cantos Ele foi para o meio Foi para o debaixo de ti agora Exatamente Pronto Ele estava aí no teu buraco Oh sim Mas dá que eu não entendo isto Mas dá que eu não entendo isto Ele tem o deba E ele não vai sair daí Pois mas eu não tenho Pois Se tivesse estido Tinha numa setinha Vai ser que jogar um bocado a Brawl E mandá-lo para fora Brawl Não sei explicar nada Clique GG CONCALMA CABO Viste onde tu tinhas este buraco Só eu destruio completamente Viste onde estava este buraco ... Viste este buraco Eu já nem estou a ver em buracos nenhum. Pronto, onde tu abriste esse buraco de terra o gajo veio daí. Eu não gosto de pressão quando estou a jogar Skywars. Vamos mais como a quem se... Não, 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 não. Mas não me peças cockpit e depois menos calar. Foda-se. Quero cockpit, mas não é cockpit abusado. Ou asas em cima à direita. Cockpit abusado, está a tua direita. Quando eu estou num labirinto, imagina. Ou, tens de aprender a ouvir e a falar menos. Esquerda. Espera aí, time 5, time 5, time 5, time 5. Entrou um gajo, time 3, time 3. Não dá, está cheia. Quando eu estou num Skywars e quando... Se eu estivesse numa ilha, tu dissesse, já estou à direita. Se eu estivesse numa ilha, agora estou na porcaria de um labirinto ali que tinha mais buracos que tu. E tu dizes-me direita. Esquerda. Atrás. E direita. Esquerda. E vai. E um, e dois. E direita. Esquerda. E tipo em frente. Posso parar de ser criança? Posso te explicar? Era tipo assim. Posso te explicar? Não. Tu desceste. Subiste. E desceste. Quando desceste e estavas a voltar para cima, eu disse, está à direita. Não adianta Cláudio. Ninguém percebeu. Vais ver o vídeo e vais ver se percebires alguma coisa. O buraco está para a rua. E o Tiago? Esquerda. O buraco está para a rua. E eu havia mil buracos a dar para a rua. O buraco a dar para a rua e o resto para baixo. Aí, o João vazou. Está a jogo perdido. Agora também aprende a ouvir. Se também aprende a ouvir... Cláudio, não dá. Ai meu Deus, ela é tão ansiedinha. Não dá. Não dá. Quando eu estou ali, tu dizes. O buraco para a rua. O buraco para a rua. Sem cockpit, matei-o. Exatamente. Depois eu te disse que ele estava à direita. E tu não percebeste a direita em baixo. Percebeste a direita em cima. Olha, quando foi o João a dizer, eu fui lá direitinho. Porquê? Com calma, agora tu... Eita! Ah, direita! É tipo assim, Cláudio. Ok, então não peças mais cockpit. Ficas a chutar no dedo. Ai, Cláudio. O que é que sabes fazer? O que sabes fazer és tu que não sabes ouvir. Está bem, Cláudio. Já passou. Eu já ganhei. Já passou. Já passou. Já passou. Já passou. Já passou parceiro. Sou o único que estou no meio, não é? Não sei. Talvez olhes para cima dos nomes. Me vou foder. Me vou foder. Eu me vou foder. Porquê que não arranjas um player tracker? Ah, se é cagativo. Cagativo. Dá jeito quando estás sozinho. Se jogar sozinho Skywatch, sim. Agora sim, não? Cagativo. Está tudo. Estou de guardar. Ai, Cláudio. Para lá, fogo. Já sei que estás aziada. Já passou. Estou aziada. Falaste-me mal. Está bem. E depois? Ganhei. Já está feito. Interessa. Falaste mal. Desculpem lá. Tive que até te deu o telefone. Era muito importante. Quem era? Era de umas tiras de café na tratada. Do café. Desculpem lá. De boa. É aqui a nova marca de batatas fritas. Não. Por acaso eu mostrei na grapa. Carasso. E já ganhei. 0-10. Ah, então esquece. Não disse nada disso, só João. Está a ouvir mal, João. Onde é que estás? Não é que estás na ilha, não é? Estamos aqui no meio, mano. Podes ver os setos da ilha, que acho que ninguém vê-los. Não sei se a Cláudia ficou a ver. Cláudia é rapador. Não, rapador. Não tem nada aqui. Não, porque ela está nem bem meio. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar contigo. Minha amiga do coração. Amiga do peito. Olha o que é isso. Só perdi um coração e meio. Minha amiga do peito. Minha monena. Ei, que famélica ali. Que anda fight. Olha aquilo aí. Pimbalo abaixo. Talhou. Alto acertado. Está tudo camper. Não percebo. Isto não é o PSS. Não é? Olha o gancho a dar mitos. O gancho a dar mitos pela parede, Zé. O gancho a dar mitos pela parede. Oh, Cláudia, ajuda aí que é cheio de olho. Ajuda aí. Volta para trás, Cláudia. O gancho a dar mitos pela parede. What the fuck, meu. What the fuck. Ei, não dá. Estou a subir para a time. Ei, man. Elta cheater. What the fuck, man. Caga nisso. Ei, man. Pode ser no tom. Não sei. Olha, pela parede. O gancho estava na outra parede e estava a me dar hits. Isto está cheio de chitolhos. Olha os olhos. What the fuck, meu. Pela parede. Eu nunca vi isto. Nunca vi este. Estou parvo. Eu já vi. Estou parvo. Estou parvo. Estes outro em cima. Ei, pela parede, meu. E de gozar outro, meu. Já estão a chegar a um nível um bocado abusado. Daqui a bocado o quê? Entras e auto-kill? Já morri. Eu já matei. Matei quatro pessoas. Só vim aqui. Quatro killzinhos. Eu vou ter que comer God Apple porque vou estar a contar gays bem equipados. Já sabia. Eles estão tipo... E vamos destruí-lo. Hehehe. E vejam o God Apple. Que era a única que eu tinha. Faltam um fagote. Ah tá. Três abaixo. Quatro abaixo. Ei, eles se estendem de tião. Olha a carinha. Linha. Linha. Sou-se a Claudia já. Linha. Linha. Já morreram vocês dois? Não, João está vivo. Onde é que estás? Eu estou morto. Não tenho hipótese. Estás vivo. É, eu tenho a ver um... Ai, é a Claudia que está viva. Juro que não tive hipótese. Deixa eu levar uma seta. Será que a God Apple não está a fazer efeito? Reino vai ver-se. Tens outro nas costas. Tá aí. Ui. Não, a God Apple já não está a fazer efeito. Estás a destruí-lo. Boa tia. Boa tia. Tens ali... Tens ali outro na Apple. Acho que é um e meio. Ai, 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 cuidado nas costas. Está nas costas ou está aqui deste lado? Está nas costas. Ai, não, é a Claudia. Pois, eu tinha visto o outro aqui. Está ali o outro. Está na outra ilha mesmo. Ele aberto e ele tipo... Ah, está menino. Ah, está menino. Ei, é a Claudia. É a Claudia tipo... Ai, o que é de lapadas, oh Claudia. Jogaste todo. Ei, desliga, oh Claudia. Knockback. Tinha uma espada com Knockback. Ei, oh Claudia. Knockback ou Knockback? Knockback ou Knockback? Então me fizeste encantamentos? Não, foi um gajo. Matei um gajo com uma espada com Knockback e Sharps. Pois, já gastaste todos os encantamentos comigo. Já gastaste todos os encantamentos comigo. Olha, vamos para o último. Vamos para o último. Mas rumo em cima. Este 28 e 40. Mas rumo em cima, 28 e 40. Pronto, 31 e 80. Cada um vai numa time. Não escolha um time. Não escolha um time. Não escolha um time. Deixa calhar a random. Não escolhas, não escolhas. Já escolhi. Não escolhas, Claudia. Mó briga. Mó briga. Mó briga. Damn, Daniel. O gato está tipo, a aranha vai lá. Damn, Daniel. Eu comi-la. E eu olhar para os pais. Da Claudia. Damn, Daniel. Damn, Daniel. Isso é tão altar isso. Não sei como é que isso foi tão famoso. Damn, Daniel. Oh, rico. Não, rico não, mas famoso já. O gajo tem uma menina engraçada a dizer. Damn, Daniel. O gajo tem uma menina engraçada a dizer. Vamos lá, mano. Vamos para o último Team Skywars. Já ganhámos dois hoje. O que já foi muito bom. Ganhámos dois. Very good. Very good, my friend. I only speak the truth. Let's go. Olha, eu estou com o Gonza. Estou com o Nuno. Gonza. E agora vejo ele para o Gonza. E vocês não estão perto. E vocês não estão perto. E vocês não estão perto. Esse é o Gonkla Salo. Gonkla Salo. Gonkla Salo. Gonkla Salo. Aí, o gajo foi Nuno. Aí está alagado. E tem um gajo Iron of Dame Rush. Todo ao baseio. Ah! Era um gajo invisível. What the fuck? Ele não estava invisível. Tu é que tens uma perspecção. Perspecção? Não é uma perspetiva? Uma perspetiva diferente da dele. Percebes? Que eu estou aqui a aguentar no que estou a um coração e meia. Ai, era que gajo invisível. Ele estava invisível. De repente ficou visível e matou-me. Está tudo. Foda-se. Ah, morri. Morri. Foi alta calça neste. Não tive hipótese. Estava um gajo full Iron. Logo ao início. Olha isso aí. Não deu, não deu. Não tive hipótese. Logo ao início estava um gajo full Iron. Veio-me dar dois hits. Fiquei surinho. Aí, agora como estava a correr bem. Foi pena. Foi pena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso. Tivemos duas vitórias. Bom PVP. Tivemos um PVP bem fixe. João, despeite aí. É, até pronto. Claudinha, despeite aí. Boas, mano. Manos, fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Ui.